Boa tarde, aqui estou eu mais uma vez a agradecer a presença de quem nos prestigia assistindo essa série das Luso-Brasilidades, Luso-Brasilidades essas que hoje vem encerrar um ciclo em torno de João do Rio, ciclo este coordenado pela colega Orna Levin, que vai coordenar agora também esta última sessão, esta quinta e última sessão em torno de João do Rio, e antes de passar a palavra à Orna, eu queria convidar vocês a assistirem ao próximo mês, o mês de novembro, que vai ser todo dedicado à visita às obras completas de Eduardo Lourenço. Então, os dez volumes já publicados das obras completas de Eduardo Lourenço pela Fundação Carlos Gilbencki serão revisitadas pelos seus autores, por cada um dos organizadores do volume, e ainda com uma prévia do décimo primeiro volume, que será sobre cinema, Eduardo Lourenço, leitor de cinema, com o Pedro Mechia, e temos assim um grande arremate com Eduardo Lourenço, pensador de Portugal, com o Miguel Real. Eu acho que vai ser uma série realmente muito boa, e queria convidar desde já vocês a continuarem nos prestigiar. Agradeço e peço então à Orna, que assuma aqui os trabalhos. Orna, por favor. Pronto, aqui está a Orna, a idealizadora dessa série, que foi excelente, acho que realmente não podia ser melhor, como hoje vamos ter mais uma vez a comprovação. foi muito bom trabalhar com a Orna, também, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tudo a tempo e hora, perfeito. Então, Orna, a batuta é sua, mais uma vez, muito obrigada por essa tremenda colaboração, e tenho certeza que, como as demais, esta vai ser uma sessão ótima, da qual sairemos todos enriquecidos. Orna, a palavra é sua. Boa tarde, professora Gilda, eu é que tenho que agradecer pela oportunidade, pelo acolhimento, e pelo suporte que o Real Gabinete Português tem dado a esse ciclo, que foi de fato um ciclo em homenagem ao centenário de falecimento do João do Rio, uma homenagem ao acervo luso-brasileiro, que está sob a guarda e o cuidado do Real Gabinete Português de leitura, e que tem sido, como já dito, muito, de fato, rico e muito interessante, nas perspectivas que lança, nas possibilidades de leitura que abre à medida que cada um dos participantes vai apresentando as suas reflexões. Então, a mesa de hoje é uma mesa dedicada ao jornalismo, no diálogo luso-brasileiro, é uma mesa que está composta por três pesquisadores, que fizeram pesquisas muito, muito relevantes, encontrando uma farta documentação e também uma quantidade de textos que abrem novos olhares e novas possibilidades de ler a obra do João do Rio sob a perspectiva quase que historiográfica, eu diria. Então, temos aqui na mesa a Daniele Crepaldi de Carvalho, que vai fazer a primeira apresentação, eu gostaria de chamar a Daniele. Boa tarde, Daniele, tudo bem? Oi, Ana, boa tarde. Muito bem-vinda. A Daniele vai apresentar uma comunicação que tem como título Crônicas de Cinematógrafos, João do Rio e Alberto Pimentel, e é uma pesquisadora bastante próxima ao João do Rio, fez o seu doutorado na Unicamp, no Departamento de Teoria Literária, no qual levantou uma quantidade bastante grande de textos do João do Rio dedicados ao cinematógrafo, depois fez um pós-doutoramento na ECA USP, ligado, então, aos processos audiovisuais, e hoje integra o grupo de pesquisa coordenado pelo professor e colega Eduardo Morettin, desenvolve atualmente junto à Fundação Biblioteca Nacional um projeto de pesquisa muito interessante a respeito da Exposição Internacional do Centenário, que vai ser comemorado também agora em 2022, o Centenário da Independência, e agora também novamente na época das efemérides. A Daniele tem uma série de artigos dedicados à relação entre literatura e cinema, teatro, e é uma pesquisadora bastante também já conhecida, que se dedica a esse período da Bela Epoca, estudando, então, o cinema mudo e as suas relações com a literatura. É sobre isso, então, que nós vamos ouvir a Daniele falar hoje. Daniele, por favor, a palavra está com você, agradeço muito a sua participação e aceito estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Orna, boa tarde a você, eu quero dar boa tarde a todo mundo que está assistindo aqui a essa transmissão, agradecer muitíssimo ao Real Gabinete Português de Leitura, que é uma instituição que eu adoro, e assim, por essa possibilidade, enfim, por esse convite para apresentar esse trabalho, à professora Gilda Santos, agradecer à professora Orna Levin, que é a querida orientadora de mestrado, minha, e desde então, e antes disso, e para sempre, dentro do meu coração. Eu quero agradecer muitíssimo à Fundação Biblioteca Nacional e à FAPESP, que são as duas instituições que patrocinaram as minhas pesquisas, a FBN durante esse ano, e a FAPESP, enfim, desde a época que eu comecei a trabalhar com o João do Rio, especialmente nessa pesquisa de doutorado. Eu vou... Eu fiz um texto para conseguir me organizar melhor, e eu tenho uns slides também, que eu vou pedir o favor de serem apresentados aqui. E... É só como uma forma de eu me organizar mesmo, gente, mas eu vou usando isso para me pontuar, para pontuar a minha fala, mas, ao mesmo tempo, talvez eu vá abrindo alguns parênteses e discutindo algumas coisas um pouco mais. Bom, enfim, a partir daqui, eu acho que tem um pouco a apresentação do que eu me proponho a fazer. O convite da Orna para compor essa mesa muito me alegrou, porque me fez voltar a minha tese de doutorado defendida em 2014, quando eu procurei analisar a relação que os cronistas cariocas de até 1922 estabeleceram com o cinema. João do Rio, como você pode imaginar, era uma das figuras centrais do meu trabalho, pelo seu célebre cinematógrafo Crônicas Cariocas, que ele publicou pela livraria Chardron do Porto, em 1909. Eu já falei muito sobre ele em várias comunicações ao longo desses anos, e tanto para não correr o risco de chover no molhado, quanto pela oportunidade aberta pelo gabinete português de leitura de me debruçar sobre um escritor português, eu recuperei das minhas anotações oriundas da pesquisa de doutorado o nome de Alberto Pimentel. Pode passar, por favor? Segundo o dicionário bibliográfico português, tomo 20, de 1911, Alberto Augusto de Almeida Pimentel é um profícuo escritor e político natural do Porto, nascido em 1849, cuja obra remonta à década de 1860. Ele escreveu o volume Fitas de Animatógrafo, publicado em Lisboa, no interior da coleção Antônio Maria Pereira, voltada, e eu cito, à vulgarização dos melhores livros das literaturas portuguesas e estrangeiras. A coleção era composta por volumes em oito, de 160 a 200 páginas, em corpo 8 e 10, em excelente edição e ótimo papel. Eu cito tudo isso, para a gente entender a qualidade em que esses livros saíram, considerando que essa editora publicava toda sorte de livros, em toda sorte de papéis e de configurações. Eu pesquisei a obra, que é raríssima, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e, embora eu não tenha tido tempo de lê-la toda, observei a presença, que a presença do cinema, ou do animatógrafo, do título nela, é episódica. Não há nesse livro, como na obra do João do Rio, qualquer reflexão sobre o aparato cinematográfico. Aí, em seu final, pode passar, por favor, uma fita das emendas que faz referência ao campo semântico do cinema, tratando de emendas, tratando as emendas como fitas, como se fosse um tópico tratado no livro, dentre tantos outros. Daí, então, todos os outros temas tratados anteriores seriam essas pequenas fitas de animatógrafo do Pimentel. O animatógrafo é tratado pelo autor sem maiores questionamentos, como dispositivo que aprende a realidade. Diferente de João do Rio, em seu célebre prefácio, uma fita, outra fita, mais outra. Não nos agrada a primeira? Passemos à segunda. Não nos serve a segunda? Para adiante, então. Há fitas cômicas, há fintas sérias, há melancólicas, picarescas, fúnebres alegres, umas curtas, outras longas. Pode deixar em meio uma delas sem receio e procurar a diversão mais além. Talvez encontre gente conhecida que não te fala o que é um bem, talvez veja desconhecidos que não te falam, mas riem conforme os tomou a máquina, perpetuando esse sintoma de alegria. Com pouco tens a agregação de vários fatos, a história do ano, a vida da cidade, numa sessão de cinematógrafo. Eu não tive, no entanto, o tempo de ler a obra do Pimentel naquele momento, como eu já disse, apenas fazendo o agora, ao preparar essa fala. E antes de entrar na questão, eu quero me referir a esse nosso contexto de fala. Nós, do meio acadêmico, nós transferimos a vida para o âmbito audiovisual desde o início da pandemia, o que nos obrigou a nos determos mais sobre ele. Aproveito para me referir a duas ocasiões importantes. A primeira é o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, que foi celebrado ontem, depois de um ano e meio de fechamento da nossa Cinemateca Nacional, graças a um embrólio infinito federal. E também a sétima jornada de pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional, a instituição a qual eu pertenço ao longo deste ano, que aconteceu entre 19 e 21 desse mês, ou seja, na semana passada, e que está disponível no YouTube, e que foi denominada Memória e Preservação Digital. A invasão hacker, sofrida pela Biblioteca Nacional este ano, patenteou a importância dos acervos digitais na contemporaneidade e a necessidade de os preservarmos. Falo isso porque, nesse contexto pandêmico, eu apenas tive a oportunidade de ler fitas de animatógrafo, pode passar, por favor? Porque eu o encontrei integralmente online num excepcional repositório Cinema à La Carte, que eu convido todo mundo a conhecer, que circula obras sobre cinema publicadas mundialmente desde os seus inícios e até os dias de hoje. Não sei quem a criou, e nem vou discutir aqui questões concernentes a direitos autorais, porque eu estou realmente por fora de quem viabilizou essa obra. Eu ressalvo, no entanto, a relevância desse repositório para essa pesquisa. Além do livro do Pimentel, eu encontrei nele outros dois livros de Robert Paul, que é nascido na Grã-Bretanha e é um dos inventores do cinema, do cinema, dizendo assim, de uma forma bastante lata. Para além do notório cinematógrafo dos irmãos Lumière, outros aparatos foram inventados na época com o mesmo intuito de realizar a síntese do movimento e de exibí-la ao público. E concomitantemente mesmo, o Paul inventou o animatógrafo, ali também na virada do século XIX para o XX, termo atrelado às imagens em movimento, pois assim, as imagens em movimento era o termo que se usava, então, para se denominar as imagens cinematográficas. serão exibidas imagens em movimento. Pode passar, por favor? Aqui a gente vai ver um slide. Aqui a gente tem algumas invenções, o animatógrafo do Robert Paul, a câmera do Georges Mélié, que é um animatógrafo também, falando assim de forma bem geral, ele comprou o animatógrafo do Paul, mas ele comprou a máquina de exibição e ele transforma isso numa máquina de filmagem, o Georges Mélié, na década também de 1890, e, enfim, o cinematógrafo dos Lumière, que são todas máquinas, enfim, que concomitam nessa virada de século. Pode passar o próximo, por favor, que tem um anúncio do animatógrafo super Lumière exibido no Rio de Janeiro em 1899. Então, a gente observa que é dado o título de animatógrafo, provavelmente esse espetáculo, esse aparato, ele não é dos Lumière, mas é do Paul, do Robert Paul, porque, enfim, ele começa a ser comercializado muito cedo no Brasil e, nesse momento, os Lumière ainda tinham, eles guardavam o monopólio da comercialização e da exibição das máquinas e não vendiam para o público. Então, assim, só para a gente ter uma ideia desse campo semântico, né? Olha, observamos, então, essa máquina, o termo, ele vai persistir ao longo da década de 1900, sendo que o último que eu encontrei, pode passar, por favor, é de 1908 e faz referência a uma exibição acontecida em Portugal. Tem sido ocorridas, aqui à nossa direita, tem sido ocorridas as sessões de animatógrafo realizadas em Vila França. Eu não fiz uma pesquisa profunda sobre o uso do termo em Portugal como sinônimo, animatógrafo como sinônimo de cinematógrafo, no momento em que essa palavra já estava, no momento em que a palavra cinematógrafo já estava consolidada mundialmente como cinema. Mas não é impossível que esse termo animatógrafo fosse ainda bastante usado em Portugal em 1909, que é quando é escrito o livro Fitas de Animatógrafo. O cinema e a fotografia passam a servir de metáfora à literatura, sobretudo cronística, devido à possibilidade de captarem a realidade. Tomamos realidade aqui entre aspas, já que a fotografia célebre, uma fotografia célebre como os 30 Valérios, datada de 1901, ela, que é aquela, não sei se vocês conhecem, mas é uma imagem bastante conhecida, é uma fotomontagem que reproduz o artista Valério em 30 locais diferentes numa mesma cena, nos rostos de todos os personagens da cena, desde o pianista, o garçom, a pessoa que estava varrendo o chão, a pessoa que está recebendo o bilhete. No entanto, mesmo sabendo que existe essa possibilidade de fotomontagem, pela sua materialidade, já que a fotografia resulta da ação da luz sobre os corpos, captada por uma objetiva, e o cinema é um conjunto de fotografias colocadas em movimento por um aparato, fotografia e cinema tornam-se veículos da realidade. Daí a constância no uso desse termo, nessa escrita cronística. Por exemplo, um exemplo retirado da revista Fonfon, pode passar, por favor? Aproveitamos o tempo para apanhar aqui um instantâneo, ali um aspecto interessante, em que fixem na exatidão da nossa Kodak para ilustrar depois o desalinhavo dessas crônicas. Ou ainda, à direita, o primeiro retrato é de Pedro Amorim Viana, cujo gesto habitual parece copiado por uma Kodak, do livro desse autor que eu estou analisando aqui, o Alberto Pimentel. Uma crônica dele chamada Outros Tempos. Então, Kodak, ou fotografia. O uso do campo semântico da fotografia dá título a outra obra portuguesa pertencente na coleção onde consta a fita de animatógrafo que é Fototipias do Minho, escrita por José Augusto Vieira. E Alberto Pimentel é também autor de Fotografias de Lisboa, que é um livro de 1874, além de ter denominado outra obra sua oriunda dessa coleção, dessa coleção onde está a fita de animatógrafo, denominando Figuras Humanas, que é um termo, figuras, é um termo muito utilizado naquele momento para aludir ao cinema. Dois exemplos aqui da imprensa brasileira. Pode passar por gentileza. As figurinhas que saltitam no engenhoso aparelho cumprem proporcionar-lhes alguns momentos de alegre brinquedo. Fala que a Elvira Gama e de Sonina em 1895. Ou, outro exemplo, esse exemplo é do Olavo Bilac de 1907, que é O outro seria o carioca de hoje, o carioca que está morrendo de Coreia, o carioca festeiro e delirante, fininho, pálido e quieto, febril, trêmulo como uma figurinha de cinematógrafo. Ao se referir ao quadro de Antônio Costa, no texto já citado acima, o Pimentel, o Alberto Pimentel, afirmará que também são retratos igualmente fiéis muitas das outras figuras do quadro. Ou seja, o quadro para Pimentel é hora Kodak, hora retrato. E os cronistas, então, eles percebem a especificidade dessas figuras bidimensionais quando nós as comparamos, por exemplo, aos artistas que sobem as cenas teatrais, que era um dos divertimentos preferidos da população anteriormente ao cinema, é o teatro. Então, essa figura bidimensional encontra a posição a essa figura tridimensional que sobe a cena. Figuras, Kodaks, retratos e fitas compõem esse mesmo quadro que patenteia a influência enorme que as novidades técnicas têm no cotidiano da população. A intercambialidade entre esses mecanismos fica clara na fotografia que abre a obra de João do Rio. Pode passar, por favor. Vemos nela uma mulher coberta por um longo véu que desliza de sua cabeça ao chão esvoaçante e colorido. A personagem faz uma referência clara à vista à dança serpentina, apresentada primeiro teatralmente nos palcos por Eloy Fuller e depois cinematografada tanto por Thomas Edison quanto pelos irmãos Lumière a partir de 1895. A jovem tem na mão um dispositivo que parece ser não uma câmera cinematográfica mas sim uma lanterna mágica. A lanterna mágica é um dispositivo muito anterior ao cinematógrafo. É oriunda do século XVIII iluminada à vela e exibe numa tela imagens estáticas impressas em vidro. A gente tem uma imagem aqui do lado para vocês terem uma ideia. no primeiro decênio do século XX ela ainda era muito utilizada no Brasil malgrado o estatismo das imagens que apresenta embora a gente já tivesse cinema então. A Alice Truss num livro Entre Lanternas Mágicas e Cinematógrafos ela vai analisar o cotidiano de Porto Alegre até 1906 e ela nota essa presença grande e a gente observa que no Rio de Janeiro acontece o mesmo. O já referido Robert Poe na obra Animatograph Filmes pode passar por gentileza anuncia como parte integrante do seu catálogo de aparelhos o Century Animatograph que ele diz o seguinte nas máquinas combinadas com lanternas mágicas abaixo de escritas observa-se que cada uma possui o seu próprio condensador tudo está disposto de tal forma que dois discos podem ser exatamente centrados e inscritos na tela tanto no Century Animatograph quanto na lanterna objetivas intercambiáveis de qualquer foco podem ser fixadas sem necessidade de alteração ou tubos de alongamento o que eu quero dizer com isso gente é muito técnico mas ao mesmo tempo é interessante porque esse contexto da época que deixa muito claro que os cinematógrafos eles eram atrelados a lanternas mágicas exibindo concomitantemente imagens cinematográficas imagens de lanterna mágica ou seja imagens em movimento imagens estáticas pode passar por gentileza tem um próximo slide esse é bem interessante porque é o contexto brasileiro como que o contexto brasileiro reflete isso a gente tem o Mark Ferrez que é um fotógrafo notório da cidade do Rio de Janeiro da virada do século XIX para o XX que também vai depois comercializar os produtos da Pater e filmes enfim vai ter o próprio cinematógrafo a partir de 1897 mas eu estou aqui antes aqui a gente não tem Pater Frère tendo enfim o monopólio da empresa pelo Mark Ferrez o que a gente tem aqui é ele comercializando sobretudo produtos de fotografia e ele vai comercializar então tanto essa lanterna mágica universal que ele diz que pode servir para cinematógrafo e para projeção fixa quanto um aparelho cinematográfico que é um aparelho que assim eu procurei referência na literatura da área eu pedi ajuda para os meus colegas que são do âmbito do primeiro cinema no estrangeiro nunca ninguém ouviu falar talvez tenha sido uma refacção uma contrafacção do próprio Ferrez que é uma máquina denominada Eureka que é constituída por uma lanterna mágica forte munida de um condensador e objetiva dupla adaptada a um cronoscópio Demenie o Demenie enfim é um dos dos pioneiros no trabalho de síntese das imagens então de fazer com que um conjunto de fotografias ganhasse movimento antes ainda da década de 1890 e esse cronoscópio enfim é a máquina dos Demenie do Demenie eu vou usar entre parênteses a palavra cinematográfica porque não é exatamente disso que a gente está falando não é a máquina cinematográfica mas ela faz a síntese do movimento aliada com a lanterna mágica então é essa máquina que os Ferrés vende ele afirma esse dispositivo é incontestavelmente vantajoso porque permite realizar a grande economia de fitas cinematográficas já que você não precisa comprar uma fita inteira que passa você põe a imagem estática e deixa o público observando essa imagem mas também porque permite descansar a vista dos espectadores depois de uma projeção cinematográfica muito longa isso é muito importante gente porque nessa época ainda os filmes eles têm flicagem eles piscam por isso que o Olavo Bilac ele vai falar que a figurinha do Carioca Contemporâneo é uma figurinha cinematográfica desesperada meio estressada meio saltitante porque a imagem ela tem uma a gente dá aqui um nome a partir do inglês que é uma flicagem que a imagem salta por conta do modo como o dispositivo se articulava depois que que ele que ele recebe algumas adaptações as imagens passam com melhor qualidade mas então antes disso as imagens explicam por isso que tantas imagens de lanternas mágicas são exibidas junto com as imagens cinematográficas e daí porque a gente entende porque a moça que o João do Rio coloca na capa do seu cinematógrafo está segurando uma lanterna mágica especificamente e não uma câmera cinematográfica como se observa então os limites entre esses dispositivos eles não se estabeleciam muito claramente um exemplo disso pode passar por favor um Valdevil um Valdevil alemão Hans Huckbein que é de 1897 que se torna um grande sucesso ao redor do mundo a partir da década de 1900 até final de 1910 década de 1910 quando o português Acácio Antunes traduz esse texto livremente a partir do italiano para o português então o texto original é em alemão é traduzido para o italiano por alguém e enfim ganha uma versão em português pelo Acácio Antunes então é um filme uma peça que é exibida no teatro no ginásio de Lisboa por exemplo pela companhia dramática portuguesa e a porta no Rio de Janeiro sendo exibido no Rio de Janeiro em São Paulo mas assim eu estou colocando esse resumo para a gente pensar como o cinema enquanto temática ele prepondera na imprensa e enfim na sociedade contemporânea nesse momento essa exibição é de 1908 porém também passa por gentileza para vocês olharem essa imagem que é a imagem da exibição de The Lady of Austen que é a versão inglesa da peça Hans Huckbein que é um grande sucesso é escrita em 1897 grande sucesso na Europa viaja até Austrália e aqui a gente observa eu coloquei duas flechinhas não está muito claro mas enfim a gente tem da praia uma pessoa filmando a cena é uma câmera bisbilhoteira que filma essa cena e depois transmite para os outros esse é o mote do drama do drama da comédia enfim e a gente tem aqui a nossa esquerda a nossa direita é inferior a pessoa fazendo essas imagens mas vocês observam que ela não está usando um cinematógrafo um animatógrafo nem uma máquina nenhum dispositivo que filma a realidade em movimento digamos que vai fazer as fotografias que depois ganharam movimento mas é uma câmera fotográfica enfim a gente não observa o visor nas câmeras cinematográficas de então e esse homem ele está com a cabeça escondida atrás de um visor parece uma câmera fotográfica então era muito comum eles tomarem a câmera fotográfica pela câmera cinematográfica e assim todo esse contexto está muito fluido assim nessa virada de século e nessa primeira década de século XX João do Rio faz uma reflexão mais consequente do que o Alberto Pimentel sobre a especificidade do aparato cinematográfico ele chega a constatar que o homem tem um cinematógrafo no cérebro que é operado pela sua imaginação trazendo a baila uma questão que havia sido tratada por Edimondo de Amitis que é um escritor italiano em 1907 no conto o cinematógrafo Celebrale desculpem a pronúncia no qual o certo personagem masculino ele vai se despedir da sua mulher e do seu filho que estão saindo para ir para um espetáculo teatral e decide isso ele diz textualmente decide dar um espetáculo de sua mente a si mesmo e aí ele vê se sucederem imagens que se ligam umas às outras por livre associação conectando-se de forma análoga a montagem cinematográfica daí cinematógrafo cerebral essa questão é depois objeto da reflexão do Edgar Morin em cinema ou o homem imaginário segundo o qual em linhas gerais o olho humano é um dispositivo cinematográfico que decupa a realidade que entra por ele aos pedaços na direção de um todo então ele atribui ao olho essa especificidade cinematográfica que depois a câmera também vai realizar todavia guardadas as diferenças tanto o cinematógrafo quanto o fitas de animatógrafo consideram o olhar do cronista como análogo ao dispositivo que capta fotografias e as coloca em movimento com tudo de realidade que estaria imbricado nele porque Pimentel não reflete no livro sobre o dispositivo nós percebemos já que ele não reflete nós percebemos que ele toma a realidade da imagem como ponto assente enquanto que o João do Rio considera que essas imagens são frutos das escolhas do autor os cronistas consideram as crônicas de seus livros como compêndios de fitas a maneira de programas cinematográficos como aqueles exibidos então nas principais cidades do globo pode passar por favor a exemplo desse programa carioca aqui de 1907 composto pela fita cômica Vitorine está nervosa pelo drama ataque de carroceiro e idilio nas índias entre outros há uma relação intrínseca entre cinema e sociedade moderna o Gustavo Ribeiro numa monografia deste ano que eu tive o prazer de ser banca de que eu tive o prazer de ser banca que é um trabalho incrível refere-se a segundo qual as reformas conduzidas por Hausmann são um estopim na mudança de percepção sobre a cidade segundo o pode passar para a gentileza o plano de Hausmann acarretou a construção de mercados pontes parques a ópera e outros espaços culturais e muitos deles foram localizados no final de vários bulevares esses bulevares acabam estruturando o olhar dos parisienses e mais tarde o dos visitantes pela primeira vez em uma grande cidade as pessoas conseguiam enxergar muito bem a distância ver onde iam e de onde tinham vindo foram projetadas grandes e extensas vistas de tal modo que cada caminhada levava a um clímax dramático então enfim esse espaço ele também proporciona a rodagem de muitos filmes pode passar por gentileza as próximas imagens aqui a gente tem algumas vistas tomando a cidade sempre tomando vocês vão ver aqui tem dos Lumière tem outra dos Lumière mas não de Paris essa de Londres que sempre procura tomar perspectiva para ter essa profundidade de campo pode passar de novo essa próxima a gente tem aqui duas uma do Edison tomando um incêndio e outra outra de Paris e daqui por diante pode passar essas próximas aqui a gente tem a Avenida Rio Branco deixa eu continuar mesmo um pouquinho depois a gente passa o restante para além da presença do dispositivo cinematográfico enquanto temática no interior desses livros devemos levar em consideração essa reconfiguração do olhar tornada possível pela reconfiguração da cidade a maneira hausmaniana vemos por essas fotografias que isso se dá tanto no Rio quanto em Lisboa aqui a gente tem duas imagens do Rio vocês podem ver esse esforço de tomada de perspectiva e também a construção dessas amplas avenidas pode passar próxima tem duas do Rio e duas de Lisboa pode passar de Lisboa também a cidade moderna fomenta a flanerrie e dá ensejo para a produção tanto cronística quanto imagética a esse respeito daí aos postais as fotografias e a sua apresentação por meio das lanternas mágicas por meio dos estereoscópios e enfim pelo cinema que faz a síntese dessa imagem dando-lhe movimento pode passar mais uma de Lisboa todavia ao mesmo tempo em que desfrutam dessa realidade os dois autores dos quais eu me debrucei eu estou concluindo pode deixar mais dois minutinhos fazem emergir as suas mazelas as mazelas dessa realidade na crônica de cinematógrafo velho mercado pode descer por favor o João do Rio lamenta a destruição do Rio Antigo em prol de uma cidade de moldes franceses ele vai dizer uma cidade moderna é como todas as cidades modernas todas as cidades modernas tem avenidas largas squares mercados e palácios de ferro vidros e cerâmica desse descombro surgiu a urbis conforme a civilização como ao carioca bem carioca surgia da cabeça aos pés o reflexo cinematográfico do homem de outras cidades então o cinema ele repercute também e ele enfim essa mesma visão de cidade e também faz com que enfim os cariocas eles queiram se espelhar nos franceses já que a cidade se espelha a cidade é construída a moda francesa e toda a obra do sexagenário Alberto Pimentel é marcada pela nostalgia tanto que várias crônicas se voltam a aspectos do Portugal antigo como fica claro no texto outros tempos pode passar por favor ele diz eu recebi deste quadro apenas tocado um esboço ele está falando de um quadro uma profunda impressão de ternura e saudade revivi diante dele muitas horas felizes da infância e da juventude contemplei insaciavelmente num deleite de recordação longínqua o porto de outrora em seus aspectos de costumes genuinamente clássicos pitorescamente ronceiros pois agora além do teatro permanente da rua dos Oliveiras funcionam três animatógrafos nos arredores da praça de Carlos Alberto o salão Paté na rua Carlos o salão Chiado na Paté Paris na grande galeria de Paris e o salão High Life na Cor do Ar então enfim é um passado que morreu né e que é registrado por esse quadro pode passar por favor é o meu último slide e meu último parágrafo Pimentel pode passar por favor passa até chegar na imagem aqui o Pimentel ele olha pra trás nessa fita de seu animatógrafo cujo esboço eu deixo esse esboço da fita enfim ele tá falando sobre um quadro e ele consegue um esboço do quadro que ele imprime nesse livro no seu livro Fita de Animatógrafo então eu deixo esse esboço como fecho da minha fala do mesmo jeito como o autor deixou então pros seus autores outros seus leitores em 1909 muitíssimo obrigada e desculpa se eu ultrapassei demais o tempo viu podemos continuar conversando enfim estamos aqui e eu deixei o meu e-mail ali na frente quem quiser me escrever também pra saber qualquer coisa fique super à vontade viu vou ter o maior prazer em conversar a respeito muito obrigada Daniela nós que agradecemos por tantas informações e tantas análises sugestivas pras quais a gente vai voltar no final das exposições então agora eu gostaria de convidar a Cristiane Dávila que é a nossa segunda componente da mesa olá Cristiane boa tarde boa tarde a Cristiane vai fazer uma apresentação intitulada dos últimos passos de João do Rio a coluna bilhete do jornal A Pátria que é um dos seus assuntos de pesquisa Cristiane é uma pesquisadora formada doutora em letras pela PUC atualmente trabalhando na casa de Oswaldo Cruz Fio Cruz atua no departamento de arquivo e documentação tem uma pesquisa bastante importante ligada então ao arquivo e a documentação do João do Rio organizou dois livros a propósito um intitulado Cartas de João do Rio a João de Barros e Carlos Malheiros foi publicado pela Funarte em 2013 e outro João do Rio a Caminho de Atlântida da Atlântida publicado em 2015 com o apoio da FAPERB a Cristiane nos honra com a presença e a quem a gente já agradece de antemão a possibilidade de ouvi-la e de compartilhar conosco seus conhecimentos acerca então dessa produção do João do Rio e do jornalismo dele na fase final de vida então muito obrigada eu passo a palavra a Cristiane muito obrigada muito prazer também Orna queria agradecer você foi sempre muito simpática e esse convite é uma honra realmente poder falar sobre João do Rio sobre a trajetória dessa pesquisa eu sou uma leitora sua lógico né uma referência também sobre João do Rio e poder falar sobre ele no Real Gabinete Português de Leitura também é uma grande satisfação agradeço a todos a professora Gilda também aos colegas na mesa e falar um pouco também sobre como eu cheguei a esse tema né isso me leva também a uma outra homenagem a um outro agradecimento que é em memória né do professor Renato Cordeiro Gomes que foi meu orientador no doutorado na PUC e foi o Renato que me levou a pesquisar esse aspecto da vida e da obra do João do Rio né e eu e é curioso porque essa essa trajetória do João do Rio e eu também como jornalista né eu sou uma pessoa muito ligada à prática né eu não tenho uma vida acadêmica pujante eu não sou professora então sempre me interessou porque ele escreveu muito ele era um um grande uma máquina né de produção de textos né de crônicas ele foi correspondente internacional assim uma produção impressionante então é essa esse aspecto né não só de toda não só toda a importância da obra dele como cronista como romancista né no teatro mas também como jornalista né então o que eu trouxe para vocês nessa apresentação é de certa forma também um pouco a minha trajetória por causa do João do Rio né o que me fez seguir essa essa linha de atuação né acompanhar como a relação com Portugal foi acabou sendo tão assim importante impregnou realmente a vida dele e foi determinante até na morte dele eu penso assim né a maneira como ele se envolveu com a questão luso-brasileira a maneira como ele defendeu é posições contra o nacionalismo exacerbado contra a perseguição a portugueses né contra o radicalismo então isso sempre me interessou muito porque eu acho que ele foi muito corajoso né eu acho que isso tem a ver também com o papel do jornalista né tem a ver com o papel da imprensa tem a ver com o que você com você dar ouvidos né você saber se voltar para a sociedade e compreender o seu meio né saber com quem você está falando e saber falar com essas pessoas né eu acho que ele soube fazer isso então como jornalista ele para mim é um um grande jornalista um grande repórter e essa trajetória foi assim também se se como é que se diz foi entrando na minha vida e eu não conseguia assim por mais que eu tenha terminado a minha tese em 2010 o João do Rio continuou fazendo parte da minha vida até esse ano e eu fico muito feliz porque é um centenário de um escritor né de um jornalista de um repórter de um cronista tão importante e eu poder ser lembrada nesse centenário isso é muito muito gratificante né porque tantas pessoas importantes escrevem sobre ele já escreveram sobre ele e eu assim poder participar né dessa homenagem é realmente assim uma imensa alegria então eu vou falar um pouquinho sobre exatamente eu vou percorrer essa trajetória né que eu segui que me foi generosamente ofertada digamos assim né instigada pelo professor Renato e no fim eu vou mostrar para vocês o site que eu resolvi fazer em homenagem a ele esse ano e para também fazer o que o jornalista tem que fazer né que é disponibilizar a informação ao público e tornar a informação o mais acessível e disponível possível né para quem se interessar para futuros pesquisadores então a apresentação é essa os últimos passos João do Rio a coluna bilhete do jornal a pátria que é o título do site que eu apresento no fim aí se o Luciano puder passar então eu faço sempre um índice nas minhas apresentações porque de certa forma serve como um roteiro para quem está assistindo e para mim também eu primeiro falo sobre exatamente como eu me aproximei desse tema né João do Rio e Portugal o contato com o tema e as primeiras fontes como eu me apropriei do Portugal da agora né do livro dele de crônicas sobre Lisboa e Porto isso foi um guia da pesquisa né depois a leitura que eu faço da Atlântida né e como a Atlântida apesar de ser considerada por muitos críticos até o Arnaldo Saraiva como uma revista bastante conservadora até em termos editoriais até gráficos como ela simbolizou parte de um projeto que era de uma aproximação Brasil e Portugal que tinha a ver com uma geopolítica internacional isso estava inscrito dentro dos planos de uma possível confederação luso-brasileira uma aliança luso-brasileira um acordo que eles chamaram luso-brasileiro que envolvia questões econômicas comerciais e também culturais e intelectuais depois eu falo um pouquinho dessa aproximação que são os dois nomes realmente que abraçam com ele principalmente João de Barros a questão da aproximação luso-brasileira e essas cartas revelam muito sobre isso depois eu passo a Pátria que é o jornal que ele finalmente vai lançar em 15 de setembro de 1920 quando ele já estava completamente envolvido com a questão luso-brasileira com a defesa dos portugueses um momento de extremo nativismo lusófobo no Rio de Janeiro principalmente tem a questão dos pescadores portugueses de Popa de Varzim que são expulsos porque se recusam à naturalização que foi obrigatória imposta pelo governo Epitácio Pessoa e aí eu falo um pouquinho da coluna bilhete e mostro um pouco para vocês o site pode passar por favor então primeiro contato foi o catálogo do bibliográfico do professor João Carlos Rodrigues realmente maravilhoso é o nosso grande guia para trabalhar com as crônicas em jornal que o João do Rio publicou e aí eu fui aos jornais a partir dessa referência do catálogo porque ele divide por temas então tem João do Rio e portugueses Portugal relações luso-brasileiras isso está tudo lá no catálogo e eu fui à biblioteca nacional fui à gazeta de notícias os jornais onde ele trabalhou a gazeta notícia o país a pátria e também as revistas nacionalistas extremistas Gilblaze e Brasileia que eram periódicos que representavam todo o movimento a ação social nacionalista a propaganda nativista que eram movimentos políticos de perseguição aos portugueses extremo nacionalismo um momento de afirmação da nacionalidade pela recusa pela negação da nossa herança de colonização portuguesa relacionada ao atraso Portugal era digamos assim era a porta dos fundos da Europa na época então toda a negação que boa parte dos homens de letras e muitos políticos também faziam com relação a Portugal pode passar por favor e aí eu fui a Academia Brasileira de Letras alguma coisa encontrei lá também na Casa Rui Barbosa eu pude fazer uma cópia porque Portugal agora é um livro agora ano passado ele foi relançado e só os originais mesmo eu consegui uma cópia lá na Casa Rui Barbosa e finalmente cheguei a ver o Gabinete Português de Leitura onde eu pude não só eu já vinha lendo do Portugal da Agora o livro de viagem dele excelente delicioso de se ler que ele chama mesmo de diário de bordo com observações ele mesmo escrevia as observações do repórter sobre Lisboa e Porto então são duas viagens quando ele vai a primeira vez na Europa e nas quatro viagens que ele fez ele sempre entrou por Lisboa ele não entrava por Paris ele sempre ia a Portugal então em 1908 ele entra finalzinho de 8 1909 e depois ele volta ele escreve essas crônicas mas aí ele volta em 1910 quando já tinha sido proclamada a república aquela confusão toda do assassinato do rei e aí ele resolve realmente complementar as crônicas e ele publica o Portugal da Agora mas assim eu no real gabinete eu realmente pude ter acesso aos exemplares todos da Atlântida e fiz uma leitura dessa revista para compreender aquele momento e aí isso está até na minha tese também que eu faço um trabalho bem assim minucioso da Atlântida e também falo da confederação luso-brasileira que era um dos objetivos ter uma revista binacional e ela foi publicada justamente num período de guerra que era muito difícil conseguir colaborador a revista saia de Portugal vir para o Brasil porque era um diretor em Portugal que era o João de Barros e no Rio era o João do Rio então você conseguir que nomes importantes na literatura participassem escrevessem acabou que João do Rio ele estava muito envolvido com o trabalho no Brasil e nem se dedicou tanto à Atlântida quanto ao João de Barros vamos passar à frente aí por favor e aí o que acontece lendo todo esse material eu comecei a perceber que a proposta inicial no caso do meu trabalho que era a viagem na literatura a viagem como contato entre culturas ela 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 assume um outro rumo assim né a questão da viagem perde a o o fio o fio condutor deixa de ser o fio o fio condutor da pesquisa né pode passar por favor e aí eu começo a me perguntar o que que leva o que que levou o João do Rio a abraçar a aproximação do brasileiro isso lhe rendeu apreço o respeito de intelectuais que compartilhavam sentimentos ideais com ele mas ele foi extremamente agredido ofendido e eu posso até mesmo arriscar que isso pode ter levado aquele infarto fulminante né foi justamente quando ele escreve ele já tinha inaugurado o jornal uma pátria né e ele nessa defesa ele inaugura quando os pescadores são expulsos eu vou contar mais um pouquinho pra frente e isso pode ter levado realmente a essa morte súbita né ele vivia numa situação de muita pressão muito estresse nesse momento naquele momento e aí nessa pesquisa ganha um destaque os nomes de João de Barros e Carlos Malheiro Dias e é quando no Real Gabinete eu lendo o livro da Manuela de Azevedo Cartas a João de Barros isso foi em 2007 né eu tinha começado o curso o doutorado em 2006 eu encontro esse livro e as cartas três cartas do João do Rio a João de Barros e aí então pode passar por favor é eu vou a Portugal esse eu vou falar um pouquinho mais à frente mas essas essas cartas só essas três do João de Barros do João do Rio a João de Barros já mostram que você ali existia já uma outra questão que realmente a tese tinha que mudar o rumo e que tinha que ser a relação dele mesmo com Portugal né e aí eu em mãos lá com todos os exemplares da Atlântida eu começo a perceber que realmente aquela revista ela foi criada para ser uma ponte intelectual mas era mais do que isso tinha toda uma questão de elos extraterritorial entre duas nações né uma digamos era eles chamavam do filho de Leto né que era o Brasil de Portugal e tinha toda uma visão de possessão colonial né as possessões coloniais de Portugal o Brasil sendo a grande referência de uma colonização bem sucedida uma questão também que era muito séria porque a gente já estava em pleno plena Primeira Guerra Mundial que era o domínio do Atlântico Sul das rotas marítimas então isso tinha todo uma um peso militar econômico e comercial que o Brasil também tinha interesse porque pela pela proposta da Confederação Luso-Brasileira que João do Rio defendia João de Barros e Malheiro Dias também o Porto de Lisboa seria uma entrada digamos para todo o comércio do Brasil com a Europa né e havia a intenção de que Brasil Portugal e colônias da África fizessem toda uma frente ali a possessão de colônias africanas de outras nações europeias né que já competiam né com com produtos que vinham das colônias de Angola né da colônia de Angola que era de Portugal então assim tem toda uma questão geopolítica também da 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 borracha e é é um é um bastante complexo eu quero até ouvir depois o Leonardo que vai falar sobre isso primeira guerra mundial também que me interessa muito né aí pode passar por favor e aí é interessante né porque tem um o que eles chamam de prospecto que é o editorial de lançamento da Atlântida né que eles falam circunstâncias especialíssimas criadas pela guerra europeia determinaram um irresistível movimento de solidariedade entre aqueles países e aqueles povos que vivem do mesmo ideal que se alimentam da mesma tradição ou que descendem do mesmo tronco originário isso é escrito pelos dois né João de Barros e João do Rio no lançamento da Atlântida e eles falam de intercâmbio mental intercâmbio de espírito né a aliança né comercial intelectual aí você tem várias propostas né da inauguração de uma cadeira de estudos brasileiros na 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 Universidade de Lisboa e assim eles vão fazendo né uma rede de contatos né e João do Rio era o grande digamos assim o grande farol né a grande referência dessa desses interesses também de Portugal no Brasil né de como o Brasil era grande obra da colonização portuguesa e era um país né rico e considerado assim uma referência para que eles também tivessem uma digamos assim pudessem seguir essa essa linha internacionalista colonialista também né nas colônias africanas pode passar por favor é só para uma capa aí do primeira edição do Portugal da Agora e Atlântida também a primeira edição pode passar as cartas né então lendo todo esse material aí eu tive oportunidade em 2008 ir a Lisboa né com uma bolsa capes e tal e aí finalmente ter contato com o arquivo do João de Barros ali estavam 62 cartas do João do Rio e do Malheiro 18 cartas pode passar por favor e quer dizer e o que que mostrava né o que mostrava essa correspondência e toda essa leitura né que eram tensões que marcaram essa década né em que se viu o recrudescimento do nacionalismo que pregava a nacionalização por completo dos segmentos da economia desde a imprensa do comércio da pesca dos bancos né e aí no caso para trazer a público né essas cartas quando eu pude digitalizá-las e realmente depois fazer toda uma organização do material eu fiz notas explicativas para compreender o contexto e a trajetória dessa aproximação nas primeiras décadas do século e depois conseguir publicar em 2013 pode passar por favor e aí eu fiquei o que que assim eu ainda ainda tinha comigo todo o material da tese que eu depois consegui publicar pela FAPEG em 2015 e tinha o que eu fiz ainda durante a pesquisa da tese em 2009 que foi o microfilme do jornal A Pátria porque o jornal foi um período em que a biblioteca nacional ainda tinha vários periódicos que ficavam num depósito na Rodrigues Alves na Avenida Rodrigues Alves em outro lugar fora da biblioteca e o jornal A Pátria estava lá e eu consegui conversando com o pedido que eles trouxessem para a biblioteca A Pátria e consegui fazer um microfilme das colunas bilhete que era o meu interesse era trazer esse material escrito por ele e digitalizei e desde 2009 eu tinha esse material pode passar por favor então o que acontece eu tinha desde 2009 já tinha feito a microfilmagem e a digitalização das 52 colunas ele lançou o jornal em 15 de setembro de 1920 a primeira coluna sai em 4 de outubro e a última no dia da morte dele ele realmente aos 39 anos ele assina a última coluna e vai para casa e morre no caminho e aí com a verba do programa de apoio à difusão popularização da ciência da FAPERJ eu consegui a transcrição do conteúdo porque estava um pouco danificado o jornal então mesmo com a microfilmagem e a digitalização do microfilme eu precisava realmente de ajuda para fazer essa transcrição eu consegui ler algumas que eu ainda cito no trabalho na tese mas para realmente fazer a digitalização eu tive esse apoio da FAPERJ a transcrição pode passar então assim o que eu tinha depois de todo esse trabalho de levantamento para fazer da tese eu tinha um solo histórico político e pela mediação dos textos entender essa dimensão dessas impossibilidades possibilidades das relações luso-brasileiras e o que é mais interessante que a coluna Bilhete revela são textos que mostram o João do Rio político quando no final da vida dele ele realmente prega a luso-brasilidade para promover a aproximação de comunidades de língua portuguesa e ele deixa isso claro ele faz várias declarações em que ele diz que ele passou uma vida no fundo quando ele olha para todo o trabalho dele os textos dele como ele passou uma vida defendendo Portugal os portugueses que o Brasil não negasse aquela herança que era uma questão de fortalecimento da nossa identidade não exatamente com esses termos mas ele via como algo que era fundamental para que a gente conseguisse se fortalecer digamos assim uma autoestima e não que a herança portuguesa fosse algo que tivéssemos vergonha mais ou menos por aí aí você podia passar por favor e aí eu tenho duas duas notas duas bilhetes interessantes que ele escreve aos nacionalistas é chegado o momento homens detentores do sentimento patriótico de mostrar que essa subitânea explosão jacobina não se limita apenas a uma agressão aos fornecedores ao voltar da Europa onde sempre julguei ter feito pelo Brasil que me fora possível ao voltar do Recife onde realizava para os estudantes a conferência do dever do Brasil após a guerra o maior hino de fé e de certeza no Brasil novo eu era recebido com a ameaça da vala de pândegos como vocês e encontrava no meu automóvel papéis de insulto atribuindo-me ideias que eu não tivera jamais ele tinha sido já agredido por o capitão Vilar no restaurante Brahma no Rio porque ele tinha feito uma coluna defendendo os pescadores que estavam sendo expulsos do Brasil porque se recusaram à naturalização e ele tinha já sofrido levou uns empurrões uns socos e tal e ele do almirante Frederico Vilar e alguns marinheiros que estavam com ele então ele ele vivia sendo agredido por causa dessa defesa de Portugal pode passar só mais um que eu vou mostrar e esse é AX amigo dizer isso é curioso ainda outro dia mostrava-me uma entrevista coisa que o falha de um médico naval o homem repete que eu sou a manta de toicinho com dois olhos o sujeito que disse tal coisa a primeira vez devia estar bêbado pelo menos mesmo que não estivesse não me ofenderia porque não me ofende quem quer mas quem pode depois ainda não banquei o narciso e pouco se me dá que me comparem a Apolo ou a uma capivara mas em nome da inteligência soubesse eu quem pôs a frase em circulação e pediria para emendá-lo não conheço cozinheira desconhecedora de que não há manta de tolcinho manta só de carne seca ele é muito irônico e em nenhum momento toda toda crônica dele e nas colunas bilhete em nenhum momento ele faz qualquer agressão a Antônio Torres que tanto o agrediu e aí eu vou pedir só para o Luciano passar porque eu queria mostrar para vocês o site e aí essas 52 colunas estão disponíveis ali com a transcrição eu queria mostrar só como eu organizei esse foi um site que eu mesma fiz eu sim não tive dessa vez nem tempo nem nem para correr atrás de um apoio então eu fiz com a ajuda até dos meus filhos assim e eu organizei por por coluna então a pessoa pode navegar pelas colunas tá eu fiz um textinho aí tem todas as colunas colunas de 1920 as colunas de 1901 e pode por meses também né lá no a pessoa pode navegar também por palavras-chave que a gente chama de tags né todas as colunas tem se você puder clicar nessa primeira mesmo Luciano só para a gente dar uma olhadinha né qualquer uma essa aí mesmo de 2 de dezembro de 1920 se você puder clicar isso e aí tem né a data a a imagem né a digitalização da coluna pode descer por favor e depois a transcrição pode descer por favor né e tem algumas notas da da pessoa que fez a transcrição a Selimar de Oliveira e algumas palavras-chave também porque você pode navegar pela palavra-chave né você pode clicar numa dessas tags e ir para colunas que citam né esse termo e aí lá em cima também tem um texto que eu fiz de apresentação só né de como é que eu cheguei a esse material que teve o apoio da Faperge né foi em memória ao centenário dele e também um textinho depois que conta um pouco a história é um textinho curto de apresentação e eu tenho assim a referência dos dois livros né o da Funarte ele está disponível no próprio site da Funarte quem quiser ver o das cartas que tem as notas explicativas e tal e o outro que foi publicado pela Faperge está no site lá da Contra Capa né e meus filhos agradecimento aos meus filhos que fizeram me ajudaram a fazer esse site e e a história só se você puder mostrar Luciano só é tem um textinho que fala um pouquinho da história né é um resumo que eu só pra pessoa tentar entender um pouco esse contexto tá né eu falo um pouco do nacionalismo dentista conta a história da nacionalização da pesca que foi o que motivou né quando ele lançou o jornal ele o tempo todo ele tá falando né dessa questão de portugueses dos embates das perseguições né é a capa aí do jornal como ele está lá na biblioteca nacional né encadernado aí se eu puder voltar pra apresentação só pra eu finalizar isso é a carinha do jornal e a última a última slide pode descer mais um por favor isso aí o meu e-mail e essa foto que eu quando eu estava em Lisboa que eu tive a primeira vez o contato né com o arquivo do João de Barros eu tirei essa foto na praça Rio de Janeiro no bairro Alameda e um totem em homenagem ao João do Rio que foi erguido em 1950 foi um movimento de um vereador e também João de Barros que fizeram essa homenagem a ele e uma frase mais ou menos assim ele defende ama não me devem nada os portugueses por amar e defender Portugal porque assim quero amo e venero a minha pátria né é bonito é bem bonito e é isso gente obrigada eu fiquei dentro do tempo né sim muito obrigada Cristiane pela apresentação por essa generosa oferta dos textos transcritos acessíveis e também com tags para fazer pesquisa muito bom muito útil e muito generoso da sua parte agradeço muito de volta ao final agora eu queria chamar então a mesa o Leonardo Coen pesquisador pesquisador jornalista e também conhecedor profundo do jornalismo do João do Rio que trabalha há muitos anos na área televisiva e no jornalismo fazendo um trabalho paralelo com as pesquisas que tanto ama e gosta então o Leonardo é formado na escola de cinema Darcy Ribeiro não é? curso de roteiro é muito legal e ajudou então na produção e na pesquisa de vários documentários não vou citar todos aqui mas posso citar alguns que ainda não foram lançados como Ted Boy Marino e Tia Lúcia e Zona Portuária que eu tenho muito interesse em ver assim que ficarem disponíveis e ele também ajudou e colaborou na pesquisa e na publicação dos livros ligados ao grupo do laboratório de estudos de literatura e cultura da Bela Epoca Label da UERJ qual é um colaborador assento e também na revista Piparote de literaturas e artes e o Leonardo também tem textos publicados de sua autoria sobre o João do Rio e a Primeira Guerra Mundial que é o assunto sobre o qual ele vai falar hoje e sobre o qual estamos todos muito curiosos para ouvi-lo eu acho que o Leonardo vai ser uma ponte entre essas duas comunicações anteriores justamente porque o João do Rio transitou por temas diferentes mas uma das coisas que ele fez o tempo todo foi escrever sobre o seu momento a sua época e acabou tendo um papel muito importante ao acompanhar a conferência da paz após a Primeira Guerra então Leonardo muito obrigada por ter aceito o convite por participar da mesa aqui conosco e por nos permitir conhecer um pouco mais do seu trabalho e do seu vasto conhecimento sobre o jornalismo político por assim dizer do João do Rio Boa tarde a todos meus colegas de mesa estão me ouvindo? Sim, eu falei que a palavra está com você muito obrigada Obrigado 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 Orna boa tarde a todos boa tarde colegas de mesa agradeço a você Orna agradeço muito ao Real Gabinete Português de Leitura do que o Parto em Pesquisa foi feita lá bem a minha ideia foi fazer um trabalho um apanhado trabalho do João do Paulo Barreto em diferentes jornais sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Conferência da Paz então eu li todos os artigos que ele escreveu com diferentes pseudônimos de hoje José Antônio José e principalmente João do Rio nos jornais Gazeta de Notícias A Rua Revista da Semana Ilustração Brasileira O País e eu fiquei ali entre 1914 e 1919 não passei disso eu quero deixar claro que esse trabalho não foi acadêmico tudo que me chamou a atenção foi como jornalista então é o seguinte a Primeira Guerra Mundial ela começa dia 28 de junho de 1914 quando o Império Austro-Hungor invadiu a Sérvia o João do Rio tomou partido logo de cara estou falando da Gazeta de Notícias do qual ele era diretor do dia 7 de agosto ele deixou claro para qual lado ele torcia Luciano você pode abrir o primeiro por favor o João do Rio vai dizer o seguinte peguei um trechinho dele esse é o primeiro texto que ele faz referência à Primeira Guerra ela modificará a geografia europeia ela trará a ruína e talvez trará a fúria de uma revolução social como a comuna surgiu depois das humilhações todas as raças todos os povos hão de sofrer as consequências os escombros do esforço universal clamarão contra a frenesia heróica do Imperador Louco que incendeia a terra e encharca de sangue milhões de pessoas a comuna está falando da comuna de Paris as humilhações foi a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana e o Imperador Louco é o Kaiser Guilherme II imperador da Alemanha e acabou sendo culpado pela guerra aos poucos no Rio de Janeiro os conflitos foram ganhando destaque nos principais jornais então você tem um grupo que gosta da Alemanha que torce para a Alemanha que é Monteiro Lobato Edmundo Bittencourt até certa forma Lima Barreto mas a grande parte da intelectualidade estava com a França e os seus aliados Inglaterra Rússia Itália logo depois mesmo a milhares de quilômetros de teatro de operações o Brasil sofria diretamente os efeitos da guerra o café o nosso principal produto exportador deixou de ser comprado pelos europeus jogando o país numa grave crise eu lembro também que a guerra começa no finzinho do governo do Marechal Hermes e passa por todo o período do Venceslau Brás então eu vou pedir para o próximo por favor Luciano tem a fotinho dele depois próximo texto isso ele vai falar sobre o governo do Venceslau Brás logo no comecinho é isso aí o senhor Venceslau Brás vai receber um governo não como uma casa moratória mas como uma casa falida não há exemplo de atuação econômica tão má nem Campos Salles enfrentou um momento idêntico cortando muito cortando mais que pensam e só cortará entretanto o que for necessário bem com o resultado dessa crise vem a pobreza o João do Rio se assusta com o número de mendigos perambulando pela cidade o próximo textinho o João do Rio aí é o próximo isso ora ontem convencido dessa estridente alegria e considerando essa cidade um grande desculpe convencido convencido com acidente alegria e considerando essa cidade um paraíso já era mais de uma da manhã quando eu ia de bondes para minha casa eu vi de fronte um estabelecimento numa onda de povo rolo indaguei não senhor fome saltei impressionado era em frente a uma casa de pasto um ajuntamento crianças mulheres peles em frangalhos velhos latagões sujos seminus apesar dessa crise ele não conseguiu esconder esse lado dande e ele vai escrever um texto também muito legal sobre até engraçado sobre os perfumes e sobre a moda ele vai dizer o seguinte imagine uma rapariga em 1915 vestida como 1914 como pode dizer está fora de moda à força em 1915 ele se transferiu para o jornal O País um periódico bem mais sisudo governista o seu primeiro texto sobre a guerra foi num sábado dia 30 de outubro o João do Rio imaginava Paris a vida dos ricos e que parecia não se preocupar com nada foi um ano muito fraco até em relação aos textos sobre a primeira guerra eu vou pular para 1916 nesse ano o império alemão declarou guerra Portugal a entrada dos lusos na guerra é bem complexa e daria uma palestra à parte Paulo Barreto muito ligado à comunidade lusitana escorreu várias colunas sobre Portugal na guerra é a próxima a caricatura do Calixto e a próxima essa aí o cataclismo da guerra chega a Portugal tomou para nós assim um novo aspecto de mais viva preocupação a grande tragédia cada dia que se passa é nesse momento de angústia suprema feita da mais dor e mais heroísmo as guerras são fatalidades periódicas são transformadas transmutação dos valores da vida mas Portugal agiu a esse ato provocador tem a consequência que tiver é um grande e formoso gesto isso aí o João do Rio sempre de cara colocou a favor dos países entrando na guerra e Portugal é um exemplo no ano de 1917 foi decisivo o Brasil logo em abril o submarino alemão torpediou o navio brasileiro Paraná três brasileiros morreram o caso fez com que o país cortasse relações diplomáticas com o império alemão e no dia 14 João do Rio percebeu que a guerra estava cada vez mais próxima do nosso país vou deixar o próximo slide a foto é a próxima diante da atitude do governo e com o exemplo da Alemanha tem feito com os outros países mais fortes e menos fortes não pode haver mais dúvidas teremos em breve tempo o estado de guerra e a necessidade de agir a partir daí o João do Rio começa a se mostrar favorável a entrada do Brasil na guerra ou seja o envio de tropas para os campos de batalha na Europa esse pensamento dele não é só do João do Rio outros intelectuais também tinham esse mesmo pensamento então eu vou pedir o próximo próximo slide esse os que querem a guerra não querem a guerra pelo Brasil como ação de quem se defende por si batendo-se pelo seu interesse e pela sua honra não há povo no mundo capaz de entrar no circuito dos fortes dos respeitados com esse pragmatismo de colonos indecisos isso é uma crítica direta ao governo federal no dia 18 de outubro de 17 uma notícia parou o país o navio cargueiro Macau seguia para a França também carregando café ao se aproximar da Venezuela Ibérica foi torpedeado pelo submarino alemão o 93 indo a pique minutos depois o capitão do navio e o taifeiro foram levados e eles desapareceram nunca mais foram vistos uma revolta popular tomou conta das ruas do Rio de outras capitais e o presidente Wenceslau Braz foi obrigado a declarar guerra no império alemão no dia 29 de outubro no texto intitulado Opiniões no jornal O País ele vai bater na mesma tecla de novo é o próximo slide é pegar uma fotinho do Real Gabinete o próximo ele vai dizer o seguinte há vários meses em artigos resultantes dos primeiros afundamentos de barcos nossos por submarinos alemães tive o acerto de dizer que fatalmente chegaremos ao front a questão era simples de processo no meu humilde entender seria melhor preparar-nos logo entrar com brasileiros pelo Brasil e não por sugestões diversas enquanto havia condenadores da guerra cheguei mesmo a explicar meu sentimento de quanto faria bem a formação da alma nacional nós somos vítimas teremos que reagir na proporção do atentado a hipótese de remessa de tropas ainda é adiável se nedir graças a Deus o governo já havia já fazia organização para o que der e vier na verdade não é bem assim o governo vai demorar muito para tomar atitude o João do Rio acreditava que a participação nos conflitos daria força e moral ao Brasil nas conferências de paz que viria a seguir poderíamos ter algum tipo de protagonismo internacional e decidir junto com os aliados o futuro do planeta a imagem do complexo de vira-lata ela surge também aí o João do Rio acreditava que entrar na guerra daria esse protagonismo ao Brasil tanto que o cronista criticava muito o governo brasileiro pela inércia e comparou com os Estados Unidos e Portugal ele considerou que esses dois países foram muito mais rápidos na formação das tropas a comprar armamentos e controlar a produção agrícola depois essa metralhadora giratória vai bater no amigo dele o Olavo Bilac o poeta que havia fundado em 1916 a Liga da Defesa Nacional fez uma palestra em Niterói afirmando que os discursos de rua passeatas deveriam ser reprimidos e que tudo isso é desperdício de energia vou pedir o próximo slide eu vou ter um trechinho dele eu sei ver se as labras assinando declaração de guerra na verdade não é esse texto mas eu vou mas eu vou falar o trecho do João do Rio ao contrário que parece pensar de lá que eu acredito que precisa permanentemente muitas passeatas muitas festas leiam os jornais da Europa e da América e vejam a quantidade de festas com intuito de auxílios de guerra muitas festas para instituições brasileiras e muitos discursos que inflamem e avivem o entusiasmo essa é a crítica que o João do Rio faz ao Olavo Bilac no ano de 18 o Brasil entrava efetivamente na guerra como queria o João do Rio o governo federal determinou a marinha a criação da divisão naval em operações de guerra DNAG oito navios entre cruzadores e contra-torpedeiros foram utilizados um efetivo de mais de 1.500 homens liderados pelo contra-almirante Pedro Max de Fronten o irmão do Paulo de Fronten o objetivo era patrulhar a costa da África junto com a marinha britânica no início de maio os navios de guerra zarparam do porto do Rio para cumprir sua missão no dia 12 ele saudava a iniciativa eu não sei ver se é o próximo Olavo Bilac pode ir o próximo esses são os vocês são os marinhas brasileiros em um dos navios navio Piauí aí quando soube que os barcos do Brasil iam partir para a guerra da renovação do mundo parei ofegante na indiferença da rua navios a partir para os perigos e as batalhas primeiros navios da América do Sul seguindo o Atlântico para combater pelo ideal da liberdade da velha Europa pedaços do Brasil cheios de corações brasileiros sem fitos de conquista sem posições dos mais fortes partindo para a conquista universal da justiça bem na verdade a operação da alienogia foi um fracasso danado porque os navios brasileiros pararam em Freetown em Dakar vai vir a gripe espanhola vai quase todo mundo vai ficar doente mais de 100 soldados mais de 100 marinheiros vão morrer 156 marinheiros vão morrer e o Brasil só vai entrar na guerra no dia 10 de novembro a guerra vai acabar no dia 11 de novembro de 18 bem depois desse armistício o fim da guerra essa carnificina terminou com 17 milhões de mortos no dia 27 de dezembro de 18 o João do Rio foi escolhido pelo jornal O País como correspondente na conferência de paz em Paris e depois em Versalhes em 19 a conferência francesa reuniu chefes de estado e diplomatas de todos os países envolvidos de lá o João do Rio fez uma série de reportagens e entrevistas que foram publicadas de janeiro a setembro no jornal O País isso em 19 todo esse trabalho é de uma riqueza ímpar porque era um brasileiro vendo de perto um dos mais importantes eventos históricos do século XX Paulo Barreto passou por alguns meses eu até fiz essa brincadeira dali ele deixa de ser o João do Rio e se transforma em João do Mundo porque com a sua enorme cultura e perspicácia ele discute geopolítica ele discute diplomacia futuro do planeta e sempre antenado com os últimos acontecimentos bem ele parte para a Europa e ele vai chegar primeiramente em Portugal um país que ele amava foi tema dos primeiros textos em janeiro ele foi testemunho ocular da crise política e social que ocorreu após o fim da guerra uma série de revoltas e confrontos pipocaram em todo o país entre republicanos e monarquistas João do Rio chegou a entrevistar o presidente português o almirante João do Tanto e Castro Portugal entra praticamente numa guerra civil depois da guerra vou te pedir o Luciano próximo seu cruzador Bahia da Marinha Brasileira próximo texto esse é um trechinho de um dos textos de João do Rio sobre a guerra civil em Portugal ele vai dizer as balas silvam granadas estouram entram para entram para a casa do cidadão que tem champanhe no gelo à espera da reedição caiam no sofá de repente cessam os tiros completamente e ferozmente em Monsanto tremula a bandeira verde rubra já o alarido popular nas ruas vencemos a vitória dos republicanos Paulo Barreto ainda viu de perto a destruição causada pela guerra em diferentes cidades da Bélgica França e Itália no fim de março ele chega a Paris o cronista conheceu de perto figuras de destaque daquele período um dos personagens entrevistados foi o general Maurice Gamelan um dos mais destacados oficiais franceses ele é um dos responsáveis pela vitória na batalha do Marne o Gamelan acabou revelando ao jornalista que estava a caminho do Brasil onde moraria por cinco anos contratado para comandar um grande programa de treinamento para a Força Pública de São Paulo e também para o Exército Brasileiro essa é a missão francesa essa missão militar francesa inclusive neste encontro estavam presentes o psicólogo Jorge Dumas e o poeta e diplomata Paul Clodel o irmão da artista plástica Camille Clodel o Paul Clodel morou no Rio de Janeiro no ano de 1917 como chefe da alegação francesa morou até perto de mim aqui na rua Paysandu vou tirar o próximo trecho que é o seu Paul Clodel o próximo trecho aí aí é uma fala do Paul Clodel para o João do Rio quando me vi só no navio atravessando a barra deixando a cidade encantadora é que senti como nela meu coração criaram raízes como estimava aquele sol aqueles homens e aquela inteligência tão francesa soberba a conferência estava a todo vapor e as discussões geravam em torno de dois assuntos como seria construída a paz mundial e quem pagaria os gigantescos custos o João do Rio vai dizer o seguinte o próximo próximo trecho por favor essa bandeira de Portugal próximo aí a frase a paz é um interregno entre duas guerras pode ser a tradução da expressão paz armada após uma guerra o vitorioso pensa em preparar-se para desforço do vencido e o vencido pensa em refazer-se para fazer pagar caro a derrota ao vitorioso de véspera o João do Rio ficou muito empolgado com as 14 teses para a paz e a liga das nações ideias do presidente norte-americano Rudger Wilson a imprensa europeia considerava isso muito ingênuo mas o João do Rio via no Wilson e percebia nele ou via como enorme estadista em compensação duas figuras centrais do século XX era para o Paulo Barreto a imagem do demônio eu estou falando do Vladimir Lenin e do Leon Trotsky os líderes da revolução russa assustavam os europeus o João do Rio viu de perto na França uma série de agitações comandadas por sindicalistas comunistas é bom lembrar que também na Alemanha vai haver uma tentativa de revolução que vai fracassar e na Hungria também em 1919 vai ter uma revolução que vai ser vitoriosa e não vai durar muito tempo vai durar acho que quatro ou cinco meses em Budapeste com o marxismo em alta ele vai dizer o seguinte próximo slide quanto tempo quanto tempo durará ainda o bolchevismo russo na miséria dos bolchevistas tenhamos uma lição a de educar o seu povo em dar-lhe direito de cidadão contra o analfabetismo esse direito é consequente defesa contra Trotsky o governo dos sovietes vai desaparecer foi o domínio de bandidos enviados pela Alemanha para desorganizar um povo miserável e analfabeto essa tese de que a Alemanha provocou a revolução já surgiu nessa época Paulo Barreto teve dias vertiginosos para um homem de saúde frágil ele registrou nas páginas do país conversas e entrevistas com representantes de diversos países o Ion Bratiano e a Rainha Maria da Romênia o Milenko Visnevich da Sérvia o Afonso Costa e o ex-presidente português Bernardino Machado o Rei Alberto da Bélgica e o Elefitérios Vanizelos da Grécia essas figuras todas foram destaque no tratado de Paris além é claro do então presidente eleito o Epitácio Pessoa o político paraibano era naquele momento um dos três delegados brasileiros enviados do Itamaraty é bom dizer que o Epitácio Pessoa foi eleito presidente da república em 19 na França ele não fez campanha há outras figuras ilustres do qual ele conversou o Aristide Briand que foi o prêmio Nobel da Paz e diversas vezes o primeiro-ministro da França ele conversou também com o Alberto Omar o primeiro presidente da Organização Mundial do Trabalho com a princesa Isabel e com o Didê e ainda participou de uma audiência com o Papa Bento XV no Vaticano a guerra gerou custos astronômicos aos países envolvidos João do Rio acreditava que a Alemanha tinha a obrigação de pagar uma indenização aos vencedores o próximo slide Trotsky o pagamento pelos bons cálculos bons para esses impiedosos destruidores da propriedade alheia Alemanha deve aos aliados 1.200 milhares e depois de matar incendiar destruir declarar essa arruinada se a Alemanha fosse vencedora ai do mundo e é claro que deve pagar mas aí que está uma questão ao perceber que o tratado de Versalhes era pesado demais para um país destruído ele mudou de ideia no texto as condições da paz e a opinião no dia 16 de junho ou seja menos de um mês depois ele vai mudar de ideia o próximo slide com o trechinho dele está pequeno porque eu peguei um trecho grande queremos fazer a Alemanha pagar todas as despesas da guerra tal política levará o povo às piores desilusões financeiras dizem-me ela é culpada da guerra e deve pagar eu respondo por mais culpada que seja e eu não pretendo de modo algum diminuir o crime poderá a Alemanha pagar 500 bilhões tiraram-lhe a força a frota mercante dividiram suas colônias obrigaram-na a renunciar a todos os valores em carteira estrangeira consequência tanto sua produção será reduzida como na possibilidade de restituição João do Rio sacou que a Alemanha não conseguiria pagar a indenização e isso causaria consequências graves nesse mesmo texto ele vai se assustar com as palavras do marechal Paul Wohl Hindenburg o líder do exército alemão derrotado o próximo slide essa é a assinatura do Estado de Versalhes que é um quadro no Salão dos Espelhos ele vai dizer o Hindenburg vai dizer o seguinte o João do Rio vai transcrever sendo ou tarde os inimigos saberão que loucura é sonhar vencer os alemães o crime cometido contra o leal povo alemão será espiado abundantemente pelo sangue dos inimigos nossos e só então se poderá ver quem a providência favorece quem pertence a palma da vitória definitiva você vai vendo aí que não à toa 20 anos depois vai estourar outra guerra o número gigantesco de mortos e o uso de novas tecnologias de destruição em massa espantaram a todos depois da primeira guerra mundial os conflitos armados não seriam mais os mesmos próximo slide eu tirei um trechinho do João do Rio repercutindo isso o Marechal quem em 1913 pensava nos tanques nos taubes que é um tipo de avião e nos gases asfixiantes quem pode dizer como será a guerra de amanhã desde que os tanques já não resistiram e os progressos das aplicações industriais são prodigiosos é é bom lembrar que na primeira guerra mundial os submarinos vão ter força tanques de guerra vão surgir os aviões vão ser usados em grande escala para destruição a tecnologia vai entrar de vez nas batalhas bem o João do Rio acompanhou de perto a fundação da Organização Mundial do Trabalho e a Liga das Nações que é o embrião da ONU o João do Rio apoiou a criação da OIT e ele teve coragem de escrever o seguinte esse próximo slide é um trecho grande esse é um dos taubes que ele fala isso muito antes ele vai dizer isso muito antes da criação da série T que vai ser na Era Vargas é preciso insistir pelo menos na regulamentação das horas de trabalho na fixação máxima do trabalho diário e semanal na luta contra a falta de trabalho na garantia de um salário suficiente para viver na proteção contra doenças gerais profissionais e acidentes é preciso proteger as mulheres as crianças assegurar a velhice defender os interesses do trabalhador e estabelecer o princípio de liberdade de associação isso que ele está falando isso em 1919 isso é muito muito avançado para a época o Brasil mal tinha leis trabalhistas nesse período depois de longas discussões os países vencedores formataram o tratado de paz assinado em Versalhes no dia 28 de junho no palácio de Versalhes foi extremamente injusto para a Alemanha e o tratado não conseguiu assegurar as teses as ideias pela paz do Woodrow Wilson e virou na verdade um documento de vingança dos franceses liderados pelo primeiro-ministro Jorge Clemenceau ainda estava na memória dos franceses a derrota na guerra franco-prussiana vamos lá o próximo slide ele esse é o trecho do João do Rio falando ele o Clemenceau é representante de 1870 ele é a revanche só pode acertar qual é no dia que ele comunicaram por telefone que os alemães já assinaram o cardeal Amet mandava repicar todos os sinos da França ele deixou cair o fone e disse enfim há 49 anos eu espero esse minuto o Jorge Clemenceau viu de perto a comuna de Paris e a guerra franco-prussiana foi uma derrota humilhante para a França então não à toa que vai virar o tratado de Versalhes vai virar uma peça de vingança francesa ainda perplexo com os termos do tratado o ministro das relações exteriores da Alemanha Hermann Miller assinou o documento aí é o próximo slide o João do Rio descrevendo como estava o Hermann Miller esse é o Jorge Clemenceau Hermann Miller tomou a pena molhou a noite inteira puro Luiz XIV curvou-se Miller assinou ao erguer a face estava perfeitamente de louça sem uma contração festa nos países vencedores e daí surgiu um novo sentimento de vingança dessa vez da Alemanha depois de seis meses de trabalho Paulo Barreto desembarcou no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto sendo recebido com entusiasmo por colegas de imprensa e amigos preocupado com o futuro e João do Rio sabia muito bem que papel velho vira jornal velho vira papel para brolhar peixe ele reuniu suas melhores crônicas em três livros Palmar o Rio No Tempo de Venceslau e um livro incrível totalmente esquecido chamado na Conferência da Paz é uma enorme obra com três são três volumes normatício de foco a paz a paz na guerra os aspectos de alguns países e algumas figuras do momento são mais de 600 páginas e pelo menos 70 textos tudo que ele lançou jogou que ele publicou no país ele vai revisar e vai lançar nesse livro é um livro enorme eu só encontrei inteiro em dois lugares no Real Gabinete e no Palácio do Itamaraty eu cheguei até a apresentar um projeto para lançar relançar esse livro mas é difícil é uma obra muito importante porque essa obra você lendo esse livro o João do Rio é importante porque essa obra tira o João do Rio do velho clichê que ele falava sobre o Rio do Rio de Janeiro do rico e do pobre do Palacete da favela ali é um outro João do Rio que eu não tinha ideia e não tinha e fui compreender o pensamento dele e como ele era um cara antenado com tudo esse eu acredito junto com o jornal A Pátria foram os dois grandes os dois últimos grandes trabalhos dele não à toa que ele infelizmente ele vai falecer menos de dois anos depois no dia 23 de junho de 1921 um infarto dentro de um táxi no Palácio do Catete perto desculpe no Palácio do Catete não no bairro do Catete é isso gente obrigado passei do tempo? não tá perfeito nós é que agradecemos a comunicação com tantas informações e com tantas novidades eu queria chamar então agora os colegas da mesa Daniela e Cristiane de volta pra gente agora aproveitar esses minutos que são dedicados ao debate e poder abrir também aqui espaço pras pessoas que estão nos assistindo que quiserem se manifestar eu vou começar direcionando a pergunta pra Daniela que foi colocada pelo Pedro Paulo Catarina no chat Daniela eu acho que já viu e o Pedro Paulo então pediu pra você falar um pouquinho mais Daniela sobre a flutuação na representação imagética do cinema né que você apresentou lá em relação as máquinas né ao uso de diferentes máquinas a lanterna mágica a câmera o cinematógrafo não é você fez a dimensão e acho que a partir da imagem que você projetou na praia né daquela imagem que já já contém ali a própria o próprio fotógrafo né você chamou bem a atenção de que não é uma máquina de filmagem mas sim de fotografia eu acho que é isso que o Pedro Paulo se referia então por favor Daniela se você puder falar um pouquinho falo sim eu tava até coligindo algumas coisinhas aqui porque na verdade esse é um levantamento muito recente meu recente mesmo da preparação dessa fala porque eu tentei observar esse material por um outro ângulo porque eu já enfim eu trabalho eu mexo com essas crônicas do João do Rio há muito tempo e já tinha já passava batido pra mim a imagem de abertura do cinematógrafo e quando eu parei pra olhar isso dessa vez eu falei nossa mas isso não parece uma câmera cinematográfica né e aí eu fui recuperar em outros trabalhos que eu desenvolvi em outras imagens que passaram por mim e também a partir de um conhecimento que eu não tinha na época da Unicamp porque eu tava no departamento de teoria literária que foi ótimo pra eu desenvolver um trabalho voltado pra esses textos cronísticos né de análise só que essas questões concernentes ao audiovisual eu fui conhecer bastante depois sobretudo depois que comecei a participar do Dômitor que é um grupo de pesquisa internacional especificamente sobre o cinema o que a gente denomina de primeiro cinema né que é o cinema até os anos de 1915 né o ano de 1915 e as especificidades e a gente observa assim nesse cinema de forma em linhas muito gerais o dispositivo filme que ele tá muito presente nos filmes assim então a gente observa inúmeros filmes em que isso acontece esse esse trabalho sobre esse texto que depois se torna em português o cinematógrafo né mas que tem todo um percurso é um artigo que eu escrevi o ano passado pra revista viro-romatografias que aí eu procuro fazer um histórico desse a partir de levantamento de imprensa mesmo da estreia dessa peça assim eu encontrei uma referência do Arthur Azevedo dessa peça em São Paulo no Rio de Janeiro e aí eu procurei fazer uma pesquisa sobre ela e é o material que eu encontrei basicamente e aí então todos esses posters né vários posters do filme o filme ele da peça de teatro né perdão não do filme da peça de teatro só que a peça de teatro ela não coloca o dispositivo filmico em cena ela se refere ah porque o marido no caso ele foi filmado com essa mulher né então é uma coisa de observação pelo buraco da fechadura né que o cinema faz eu procuro recuperar um pouco de como que o dispositivo filmico tá presente dentro do dentro do cinema enquanto tema né porque isso é uma questão né social então ao mesmo tempo a gente observa o dispositivo filmico ali nos filmes as pessoas enxergam isso e muitos cinematógrafos eles exibiam o dispositivo também assim era uma atração né o ruído do dispositivo filmico né do cinematógrafo era uma atração tanto que nos comecinhos do cinema aqui no Brasil os filmes eram exibidos sem qualquer som assim eles tocavam música nos intervalos entre as fitas até nos últimos anos de 1890 no comecinho de 1900 por conta disso né dessa atração mas ao mesmo tempo a gente vê essa intercambialidade que eu percebi aí olhando o João do Rio e aí eu percebi depois voltando pra essa imagem que existe ali uma câmera fotográfica no caso sendo tomada como se fosse um cinema eu fico pensando que isso também se deve a essa intercambialidade uma coisa era meio que tomada pela outra talvez por desconhecimento ou porque as coisas elas meio que realizavam tarefas parecidas eu fui lá buscar isso aqui é um estereoscópio esse aqui é do século do século 19 mesmo da virada do século então as imagens estereoscópicas aí vocês podem ver aqui elas são duas imagens que olhadas diante dessa lente elas se transformam em uma com profundidade então o estereoscópio existe também uma versão disso ampliada pra ser projetada na tela e várias conferências ilustradas eram dadas antigamente nessa virada do século 19 pro 20 usando esse dispositivo projetado na tela mas a imagem dando profundidade a ela que era uma espécie de lanterna mágica também então por isso que essas coisas elas tanto a lanterna de lanterna mágica que é vendida pelo 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 Marco Ferrez é uma lanterna mágica que também se transforma em um cinematógrafo e o cinematógrafo que se transforma numa lanterna mágica quanto esses outros dispositivos a gente vê essa circulação por isso que talvez não seja nem desconhecimento mas coloca uma câmera fotográfica porque parece que a câmera ela alude ao cinema tanto que quando a gente olha a imagenzinha aquela imagem que eu coloquei bem de longe é que aí tem que ampliar muita imagem a gente observa um tripé que é muito tripé cinematográfico só que aí quando tem aquela imagem em close aquele plano de detalhe naquele pôster a gente observa que é uma câmera fotográfica então eu acho que tem é por conta desse deslizamento vou passar rapidinho um link eu vou colocar lá na página de internet que é de um livro incrível da André Quaterolo chamado Della foto al fotograma que fala dessas continuidades da fotografia até o fotograma então mostra por exemplo muitos desses filmes que foram rodados no começo da cinematografia e como eles vêm de cenas que eram vendidas para as pessoas assistirem verem em casa e como o estereoscópio ele era uma espécie de cinema em casa antes do cinema tinha essa imersão do mesmo jeito que o cinema depois ele possibilita isso quando coloca essas imagens estáticas junto com as imagens cinematográficas então existe essa flutuação e eu acredito que essa presença se deve a isso e assim é uma coisa que eu vou observar agora para adiante não tomar como pressuposto e reobservar essas imagens para ver quanto que disso está presente mas muito obrigada pela pergunta Pedro vou compartilhar o link do texto da André que é ótimo e está para download gratuito obrigada Dani eu vou aproveitar eu vou aproveitar o gancho então vou dirigir uma pergunta para o Leonardo e para a Cristiane em relação justamente a questão do João do Rio envolvido com a tecnologia no caso do Leonardo ele mencionou a tecnologia na guerra que não deixa de ser as máquinas o avanço da máquina mortífera por assim dizer são as máquinas que permitiram o avanço dos batalhões e o massacre mas também tinha a fotografia das cenas de guerra que impactaram muito e acabaram se disseminando pelo mundo imagens que antes não eram vistas elas eram reportadas pelos jornalistas mas elas não eram necessariamente vistas nos jornais e acho que na primeira guerra isso ganha uma dimensão impactante então eu queria saber Léo se o João do Rio se você acha que ele estava justamente mais atento à tecnologia também por conta do interesse que ele tinha em geral pela máquina pelo entusiasmo que ele teve pelas máquinas e ao que que você poderia atribuir essa facilidade não sei se é facilidade mas acesso que ele tinha a essas figuras tão importantes com entrevistas que ele conseguia para depois documentar também esse passo a passo das negociações e na mesma direção para Cristiane também que levantou ali a indagação sobre qual motivo teria levado o João do Rio a se envolver tanto com a colônia portuguesa seria uma pergunta de fundo inicial eu acredito que esse perfil que você traçou dele como jornalista envolvido com a aproximação dos dois países e com política imperial portuguesa não podemos deixar dizer embora já fosse república a gente tem ali um imperialismo que se mantém na concepção das ações políticas no eixo sul na África então eu queria também ouvir de você se você acha que o João do Rio é na mesma direção que o Léo mostrou na questão da diplomacia se ele de fato se envolveu com essa parte da política portuguesa de fato no Brasil então são duas perguntas mas aí eu não sei se vocês têm alguma preferência para quem falar primeiro fiquem à vontade Cristiane por favor obrigado eu acho que ele assim se envolver diretamente com a política portuguesa imagino que não mas ele articulou assim quando o 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 em Lisboa acho que Leonardo também né se lembra dessa dessa ocasião se não me engano foi pouco antes da morte dele em 1919 né ele ele estava lá se não me engano ele recebe João de Barros e ele recebe Pitassi Pessoa então assim ele era muito articulado né ele era um cara que ele não entrou para o Itamaraty mas ele era um verdadeiro embaixador né porque ele estava interessado em questões que projetassem exatamente o Brasil num no âmbito internacional né que o Brasil se envolvesse com questões muito profundas ali por isso que ele apoia a entrada na guerra ele apoia o Portugal na guerra quer dizer ele tem uma uma capacidade de compreensão daquele momento e tem um aspecto nas cartas que eu também não consegui entender muito bem que ele fala muito com o João de Barros a questão da do comércio da borracha tem uma troca ali que ele e como é que o preço e a borracha e tal então tem também alguma ligação com a questão de comércio internacional dos produtos brasileiros ali a competição no mercado externo então ele era realmente talvez não diretamente influenciar política mas ele estava assim envolvido e você vê na conferência da paz a quantidade de entrevistas realmente essa obra eu acho que vale a pena o Leonardo pensar em trabalhar nesses três volumes porque é um material riquíssimo assim e a quantidade de entrevistas se não me engano são 80 entrevistas que ele faz 80 crônicas que ele escreve para o país e depois ele vai publicar nesses três volumes então assim uma visão de mundo ali num contexto de guerra que eu acho que ele deixa aí para para a gente para trabalhos futuros por isso que eu falo ele não sai da vida da gente porque ele tem tanta é tão rico o que ele escreve é tão rico você vê o cinematógrafo que a Daniela falou como é que é a capa de um livro como é que ele associa a questão das crônicas dessa coisa do papel do jornal que no dia seguinte embrulha o peixe isso ele associa ao cinema a velocidade daquelas imagens então ele realmente é uma uma fonte de pesquisa de estudos aí a quantidade de obras que ainda não foram publicadas e que merecem eu acho que um estudo aí principalmente nesse momento que nós vivemos um jornalista que tem a visão que ele tinha e a maneira como ele é capaz de enfrentar certas certas posições tão difíceis e ele enfrenta e ele se coloca e ele muda de opinião quando ele acha que ele errou com todo o poder com toda a influência com toda a capacidade que ele tinha de conquistar um público enorme ele é capaz também de dizer como o Leonardo mostrou assim não eu errei eu acho que o peso foi muito grande em cima da Alemanha ele muda de posição ele reavalia então assim é muito interessante isso tudo nele não sei se eu respondi mas bem é bem quanto a sua pergunta Ana a primeira guerra mundial é um salto tecnológico absurdo na primeira guerra surgem como eu falei antes os submarinos em larga escala os aviões em larga escala os tanques na Inglaterra colocam os tanques de guerra para frente muita coisa acontece e o João do Rio sabia conhecer isso tudo e não a gente não pode esquecer que do fim do século XIX ao começo do século XX realmente o salto tecnológico é absurdo com telefone com energia elétrica com os bondes elétricos eu lembro até de uma crônica que ele escreveu para a vida verdiginosa que ele fala que a vida dele 24 horas é pouco isso em 1915 16 24 horas é pouco ele precisa de mais o tempo é muito pequeno é muito curto então assim ele viu de perto isso e ele viu na Europa as cidades destruídas ele viu Iprê Iprê completamente destruída então assim eu acho que o João do Rio me impressionou muito no livro exatamente isso eu fugi do clichê natural que joga em cima dele e a capacidade a enorme perspicácia e a sensibilidade de capital que está acontecendo no momento eu não consegui você fez uma pergunta eu não sei como ele conseguia ter acesso a esses caras aos aos estadistas alguns ele viu de perto como o Rudro Wilson ele tentou deu a perceber que ele tentou conversar com o Wilson mas não conseguiu mas ele conversa com um jornalista russo sobre a União Soviética aliás ele bate muito na União Soviética o tempo inteiro e ele conversa com uma série com muitos intelectuais com muitos diplomatas assim é impressionante ele é muito furão ele vai entrando e vai com conversa com um puxa outro e não à toa que ele conseguiu escrever isso tudo 600 páginas acho que é o maior livro dele eu não tenho certeza eu acho que é o maior livro dele e aliás esse livro foi também um complicador para encontrar porque não foi fácil eu pesquisei quatro bibliotecas eu vou aproveitar aqui vou pedir para você passar para a professora Gilda ela pede para você repetir o título é na conferência da paz né? na conferência da paz isso é o título que são em três volumes na verdade é um título que engloba os três volumes reunindo as crônicas que ele escreveu crônicas reportagens que ele escreveu sobre a guerra que estão no acervo dele no gabinete português de leitura e você disse que também no Itamaraty não é isso? é eu encontrei completo somente nesses dois lugares o resto eu encontrei em pedaços um volume outro volume páginas arrancadas eu acho que posso falar? rapidamente não eu acho que ele se preocupava em estabelecer uma rede né? de de contatos você vê que o Portugal de agora é a primeira vez ele vai depois no ano seguinte ele vai de novo mas a lista de escritores né? as conversas ele vai na casa de um e tal e fala então ele vai estabelecendo uma rede eu acho que o João de Barros faz essa ponte né? com ele em Portugal né? na Europa e ele no Brasil trazendo as obras de João de Barros e de outros e ele também publicando lá então ele era um cara ligado a essa questão né? de você estabelecer essas redes por isso que ele né? além de ser um jornalista excelente né? e depois quando vai do país ele vai como correspondente para cobrir a guerra então nisso ele já tinha um circuito ali de de pessoas né? com quem ele já tinha contato sem falar que eu acho que o mundo também era menor né? então era esses círculos eram menores né? então você tinha né? esses contatos eram mais eram mais facilmente estabelecidos né? sem falar que você vê ele com 29 anos ele entra para a Academia Brasileira de Letras antes disso ele já quis entrar no Itamaraty então quer dizer ele era também um um prodígio né? um muito precoce né? assim muito jovem e já lançado assim em ambições né? como tão altas né? isso é muito bem o que me impressionou também nele é o fato dele ter pensamentos muito à frente do seu tempo né? eu botei essa parte das leis trabalhistas nem se imaginava falar sobre isso né? sobre feminismo sobre trabalho infantil sobre trabalho feminino porque as mulheres vão entrar de vez no mercado de trabalho a partir da primeira guerra mundial né? principalmente na primeira guerra mundial os homens vão para a guerra as mulheres vão fazer as bombas construir bombas e tanques e o caramba assim isso me impressionou tem um outro texto que eu tirei do original mas ele fala sobre imigração né? os países ele achava que os países por exemplo com a Itália que mandou muitos imigrantes para o Brasil a Itália deveria ser responsável por esses caras por essas pessoas né? e não deixar eles irem embora e dar uma ajuda financeira ou para onde se quer ir para o Brasil para onde deveria ficar assim o João do Rio também fala muito sobre imigração porque vai rolar uma imigração forte na Europa depois da primeira guerra mundial a minha família inclusive parte de Portugal depois da primeira guerra Portugal sofre muito principalmente com uma pobreza absurda e eu acho que essa questão do João do Rio é importante ser citada né? o quanto ele era muito à frente do seu tempo Léo isso me faz lembrar também que ele foi um dos dirigentes e dos fundadores da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais da S.A.T. que justamente tinha em 17 que tinha essa intenção de proteger os trabalhadores das artes cênicas né? dos palcos que sofriam depois dificuldades na idade avançada não tinham aposentadoria não tinham seguro não tinham qualquer tipo de estabilidade e essa era uma das pautas eu acho que estava ali fazer uma residência né? para artistas idosos um residencial então tudo isso vai um pouco ao encontro do que você está dizendo que ele de fato tinha uma preocupação acompanhou e relatou as greves né? greves de coristas greves dos trabalhadores do gás greves do portuário então tinha um lado dele bastante inclinado para as ideias digamos ali social-democrata socialista a gente poderia dizer mas é curioso que ele tivesse também tanta resistência né? à União Soviética e falasse tão frontalmente contrário né? à Revolução Russa né? então é interessante essa contradição né? essa parte assim um pouco contraditória nele né? por um lado apoiar a causa dos trabalhadores e por outro lado ir contra né? uma revolução operária nos moldes né? nos moldes como ela se dá enfim eu acho que a gente tem aqui muitas questões interessantes que se cruzam um aspecto historiográfico eu poderia dizer história da cultura misturada com história política com história militar com história econômica se a gente quiser é um homem polígrafo como todos da sua época mas sobretudo um jornalista também muito atento a essa forma de investigar e de descobrir né? as fontes as informações ter acesso talvez um um veio ali diplomático que não teve oportunidade de se desenvolver e depois acabou realmente se desenvolvendo no jornalismo então acho que a mesa mostra isso essa combinação de frentes nas quais ele atuou e também uma frente empreendedora eu acho como um empresário que enfim empresário claro ligado ao jornalismo também né? que se lançou aí na na fundação de um jornal e de uma revista binacional então tudo isso só amplia né? a nossa visão sobre a contribuição que ele deixa e também acho que amplia as possibilidades de relacionar a literatura e os escritos ficcionais com esses vários aspectos de contexto de época que hoje a gente tenta reconstituir da maneira mais complexa possível né? para ele não ficar só como disse o Leonardo assim fixo numa imagem né? de um dande ou de um escritor só mundano né? então tem um lado dele que aparece nesses escritos que vocês abordaram aqui que mostra outros caminhos que ele percorreu aí tanto pelo interesse temático mas também eu acho que pela personalidade dele né? então queria agradecer muito a vocês a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui de mesa agradecer mais uma vez ao Real Gabinete Português pela oportunidade agradecer aqueles que nos assistem nesse momento online mas também aqueles que vão nos assistir posteriormente né? enquanto essa sessão ficar disponível no YouTube e convidar vocês a prestigiarem o canal nas próximas sessões que se sucederão aí no mês de novembro sempre às quintas-feiras à tarde nesse mesmo horário às três da tarde muito obrigada pessoal foi um prazer aprendi muito e espero que a gente possa continuar a nossa colaboração em outras oportunidades muito obrigada também obrigada obrigada tchau valeu tchau gente valeu gente valeu tchau 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 tchau